Senhor presidente, vocês que nos assistem pelas plataformas digitais, pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Senhor presidente, pedindo um minuto de silêncio para o Ivo, lá do bairro Afonso Pena, que foi velado lá no bairro Serra Verde, e também para o Dow Jackson, também do bairro Afonso Pena, que foi velado ali no Salão do Alto São Vicente. Queria dizer de passagem, parabenizar as associações por estar preservando a sede das associações e colocando ela utilitária para toda a comunidade. E, senhor presidente, nesses velórios, eu participei lá do velório de ambos os amigos, a gente ouve as pessoas e observei, e foi me solicitado, e fiz indicação, indicação 454, e a gente não tinha observado isso. Seis cemitérios, acredito, tem Divinópolis, agora aquele, o Parque da Colina, muito distante para quem é aqui da região noroeste. Então, a gente fez uma indicação solicitando um estudo da criação de mais um cemitério aqui na região noroeste, próximo ali ao bairro Icaraí, Candidez, Frei Galvão, para estar recebendo nossos entes aqui mais próximos, tendo em vista que esses já estão superlotados, e também fica muito distante para o pessoal aqui da região noroeste. O do Bom Pastor já está lotado. Então, a gente fez essa indicação solicitando um estudo para que implante o mesmo. Sr. Presidente, ainda dentro ali do Afonso Pena, queria que o Doriel colocasse foto da minha visita que fiz hoje lá no GEC. GEC é uma entidade que a gente tem que estar valorizando, parabenizando pelos projetos ali, tanto para crianças, adultos, idosos. Tive a alegria de participar de um momento lá com o pessoal ali, em especial do bairro Afonso Pena, que é mais presente ali. Queria estar mandando um abraço lá para o Ronan também, para a turma do bairro Afonso Pena, para Zilá, que estava lá presente. Então, um abraço aí para toda a turma. E a gente está empenhado, Sr. Presidente, em manter os projetos do GEC, até solicitar aos vereadores que, na medida do possível, façam indicação para aquela entidade. Fui a Belo Horizonte ontem, cobrar dos deputados do Cidadania, que eu fiz três solicitações de emenda parlamentar, uma delas é para o GEC. E eu acabei de direcionar 25 mil reais da minha emenda impositiva. A gente vai estar trabalhando para que ela seja aplicada ainda este ano. Ali, em especial, num projeto que está... É o Xodó, ali do bairro Serra Verde, que é a estação do esporte. A gente está trabalhando e estou convicto que a gente vai conseguir manter este projeto em funcionamento por longos tempos ainda. Então, parabéns, Jomar, parabéns toda a equipe técnica ali do GEC. A gente está sempre parceiro aí da turma. Sr. Presidente, também em Belo Horizonte, fui tratar novamente do impasse que tem entre DENIT. O DENIT insiste em virar nas costas para Divinópolis. Todavia, a gente está com um parceiro aí de longa data, campeão de emendas aqui para Divinópolis, que é o deputado federal Domingo Sábio. Então, a gente já fez contato lá com o gabinete dele, através do Guilherme, nós já fomos no DENIT. E está viabilizando uma visita técnica aqui em Divinópolis, do Samuel, que pertence ali a Bom Despacho. É um engenheiro. Então, o gabinete aqui de Divinópolis, do Domingo Sábio, já está articulando, trabalhando nesse sentido. Porque é inadmissível a 494, no perímetro urbano, permanecer abandonada como está ao longo dos anos. Estou falando ali da entrada do Rinaldo Campos. Queria estar agradecendo aqui o Gustavo, que fez a operação tapa-buraco ali, está se tendendo ali para Nova Fortaleza, por toda a região ali. Mas, em especial, a entrada do Rinaldo Campos é uma obrigação do DENIT. Não tem como Divinópolis estar assumindo uma responsabilidade do governo federal. Já basta a migalha que manda para cá e ainda tem que estar assumindo obrigações do governo federal. Então, a gente vai estar insistindo. Esse tapa-buraco que fez lá no Rinaldo Campos é dois por ano, porque não tem água pluvial. Então, aquela água fica empossada ali na entrada do residencial. e vira aquela lamacé, aquela pouca vergonha. Então, a gente agradece à Secretaria Censur, mas cobra do DENIT um posicionamento. E também, ali, Sr. Presidente, da Polícia Rodoviária até a entrada do Jardinópolis, passou de hora de ter a terceira faixa. Nós temos que trabalhar nesse sentido. Samuel, vindo aqui para essa visita técnica, a gente vai fazer questão, está levando ele, nesses dois pontos caóticos, a rodovia da morte dentro de Vinópolis. Várias vidas já se perderam ali naquele trecho. Nós precisamos de passarela ali no Rinaldo Campos, nós precisamos também de um redutor de velocidade, seja eletrônico, seja físico, mas alguma coisa tem que ser feita ali. Nós não podemos mais ficar de olhos fechados para o que está acontecendo ali, Sr. Presidente. Sr. Presidente, que está convidando e chamando a atenção do pessoal do Nova Fortaleza 2, Nova Fortaleza 1, Anchieta, para o multirão em combate à DENG, que vai acontecer lá sábado agora. Então, esses três bairros citados, fique atento, que os guerreiros da DENG vão estar trabalhando lá junto a toda a comunidade. Então, tambor, chapéu véi, pneu, coloque para fora sábado, dia 8 às 11, que os guerreiros da DENG vão estar passando lá para recolher. E queria estar convidando também você que quer fazer seu cadastro único, para ir lá cadastrar. Vai ser na Igreja de São Benedito, no Nova Fortaleza 2, o Craso Noroeste vai estar lá, a equipe vai estar lá com várias atividades, entre elas, cadastrando o pessoal do Cade Único, para estar fazendo esse cadastro lá, ou senão você já pode deixar marcado para um próximo dia. Mas não deixe de comparecer amanhã na Igreja de São Benedito, para estar fazendo esse cadastro lá. Sou presidente, a Comissão de Justiça, que tem na presidência o Caboja, o Israel da Farmácia e eu como membro, vai estar convocando a CEMIG para prestar alguns esclarecimentos nesta casa. Está um absurdo o que as estatais estão fazendo, senhor presidente. Agora a CEMIG está pegando a cartilha da Copasa. Ruim de serviço. Parece nesta casa. Então vai ser chamado nesta casa, o Neiburg, vai ser chamado aqui para prestar esclarecimento. Está travando a cidade de Vinópolis. Projetos lá aprovados, com dinheiro em caixa, e ela não libera. Ela parece que está fazendo favor para a Divinópolis. Hermidas está sofrendo com falta de energia lá. O bairro Primavera, várias empresas estão dependendo da folgada da CEMIG, está liberando a ligação das redes. É um absurdo inadmissível, essa estatal está virando as costas para a Divinópolis. Então a gente está convocando, estou aguardando a doutora Carolina me dar a agenda, mas a CEMIG está convocada nesta casa para expressar clarecimento do mau serviço que está prestando aqui a esta cidade. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra. Obrigado, vereador.